Olá, eu sou o James O'Hagan e este é o Business Line, o seu barómetro global de negócios a partir da estrutura mais alta do mundo, o Burj Khalifa, no centro do Dubai. A plataforma LinkedIn atingiu recentemente 660 milhões de utilizadores em todo o mundo. A empresa lançou um novo serviço para facilitar a vida aos freelancers e às pequenas empresas. Falei com Alan Blue, um dos fundadores deste projeto. Esta noite lançámos um novo conjunto de funcionalidades no LinkedIn, centradas nas pequenas e médias empresas e nos freelancers. Este novo conjunto de funcionalidades permite-lhes apresentar os serviços que oferecem nos seus perfis e permite que outras pessoas que estejam interessadas em contratar esses serviços os encontrem facilmente. Pensámos no melhor local para fazermos a apresentação e decidimos que o Dubai, uma cidade que está focada no desenvolvimento de pequenas e médias empresas e onde conversámos com vários profissionais, seria um ótimo local. Cerca de 95% das empresas instaladas no Dubai são consideradas pequenas e médias empresas. Atualmente contribuem para mais de 47% do PIB, portanto acreditamos que esse é o futuro, mas também o presente. É preciso tornar essas empresas e esses freelancers nos melhores a encontrar os serviços e a fornecer os serviços para os outros membros da plataforma. Hoje somos 660 milhões de membros, aqui estamos a conseguir uma média de dois novos membros por segundo. Na região do Médio Oriente e Norte de África, ultrapassámos 31 milhões de membros. Com 4 milhões de membros, os Emirados Árabes Unidos têm a maior representação no Médio Oriente. O que é que o LinkedIn está a fazer para combater as fake news? O LinkedIn é um lugar onde os profissionais de todas as áreas e de todas as localizações geográficas trocam notícias e informações, que vêm de um número incrível de fontes, incluindo dos nossos próprios membros. A confiança dos nossos utilizadores de que estão a obter informações fidedignas através do LinkedIn é fundamental para o nosso sucesso e para o nosso compromisso com eles. Portanto, temos um conjunto de soluções, alguns algoritmos para detectar conteúdo que é inapropriado. As pessoas podem assinalar a informação que acham inapropriada. Temos um bom serviço de atendimento ao cliente, que analisa o que é reportado, para garantir que detectámos problemas antes que eles se tornem em problemas maiores. Vários investidores políticos e líderes tecnológicos participaram na 18ª Conferência Ára de Empresários e Investidores. Em cima da mesa, estiveram as formas de aproveitar a 4ª Revolução Industrial para o Crescimento Sustentável. Perguntámos a alguns deles se é necessário ter maior regulação para encorajar a competitividade e proteger a privacidade. Eu vim aqui para participar numa discussão sobre o que significa inovação, perturbação e a 4ª Revolução Industrial. O significado desta revolução tecnológica e como podemos tirar o partido dela. A inovação é rápida, por vezes mais rápida do que os regulamentos. Temos de nos adaptar e avançar muito rapidamente. A tecnologia e a inovação não vão parar. Esta é uma das ideias que queremos sublinhar durante esta conferência. Para que a inovação cresça e promova a supervisão e a regulamentação. E para que os reguladores tenham de avançar mais rapidamente. Para o antigo presidente da Estónia, Thomas Ilves, o Regulamento de Proteção de Dados da União Europeia é um passo na direção certa para a privacidade do consumidor. O Regulamento que entrou em vigor na Europa no ano passado é uma primeira tentativa. Estamos a começar a regular a utilização e, mais importante ainda, a impedir o abuso destas enormes quantidades de dados que existem. Claro que há críticas e aspectos que precisam de ser trabalhados. No entanto, é importante salientar que se trata da primeira tentativa genuína com este objetivo. Para além de proteger os dados, de que forma pode a concorrência saudável ser fomentada quando um grupo de grandes empresas de tecnologia já pode monopolizar setores inteiros? Saí do negócio das viagens, agora a Google mudou o algoritmo e está a colocar sites importantes da área no final das páginas, ao mesmo tempo que promove os hotéis da Google. Se estas empresas podem fazer o que quiserem, como é que as pequenas empresas podem competir? Se tivermos uma regulamentação que proíba parte deste crescimento ou deste controle, podemos ajudar os mais pequenos. Mas isso também é irónico. O que é que vamos dizer às pequenas empresas? Fazem-nos perguntas sobre crescimento sustentável e agora estamos a punir as empresas que são bem-sucedidas nessa área. É uma situação delicada. A grande gigante cosméticos L'Oreal registrou um grande aumento das vendas no terceiro trimestre deste ano, impulsionada pela forte procura da Ásia e apesar dos pontos fracos, incluindo a desaceleração das vendas nos Estados Unidos. Perguntámos a Remy Shadapu, diretor-geral para o Médio Oriente, como a empresa está a utilizar o poder da análise de dados em larga escala para manter o lugar de destaque no setor. Olá, Remy. Obrigado por estares connosco. Podemos começar por saber como é que a L'Oreal se tornou na líder mundial em cosméticos? Em primeiro lugar, a L'Oreal tem sido uma empresa muito sustentável e tem tido uma estrutura acionista e uma estrutura de gestão muito estáveis ao longo dos seus 110 anos de existência. Tivemos apenas 5 diretores executivos ao longo deste período de tempo, o que permitiu ter uma gestão muito definida e consistente e uma estratégia muito estável. Acabaram de anunciar o maior salto trimestral nas vendas em mais de 6 anos, impulsionado pelo mercado asiático. Por que é que este mercado é tão importante? Felizmente, temos um motor de crescimento muito forte e a maior parte do crescimento vem da região da Ásia, mais especificamente da China. E sim, é claro, há sempre alguma concorrência interna saudável, mas a Ásia está realmente no auge neste momento. É definitivamente um dos focos do grupo, mas não é o único. Há um grande foco também nos mercados emergentes, como o dos Estados Árabes do Golfo. As vossas vendas nos Estados Unidos diminuirão. Eles estão a sentir uma desaceleração no crescimento? Qual é o impacto para a empresa? Os Estados Unidos têm sido um pouco duros nos últimos 2 anos e meio. Parecem estar estabilizados agora. E é verdade, foram os nossos maiores mercados até este ano. Agora a China está a passar à frente dos Estados Unidos. Deste setembro, a China é o nosso país número 1, o nosso subsidiário número 1. A recolha de dados em larga escala é algo que a L'Oreal está realmente a aproveitar. Fale-me sobre isso. Na transformação digital, o grupo tem sido pioneiro em várias áreas. Dados, mídia, comércio online. Começámos a nossa transformação digital há muitos anos. Estamos na vanguarda da inovação e neste momento estamos a entrar numa nova fase. Os dados podem trazer-nos informação muito importante e completa sobre os clientes e consumidores que nos permitem responder às necessidades mais importantes. Portanto, este é absolutamente um foco. Rami, muito obrigada por ter estado connosco. É tudo nesta edição de Business Line. Não se esqueça de se juntar a nós na próxima edição para mais um resumo das maiores histórias de negócios e investimentos de todo o mundo. E ver se você não tem. Transcrição e Legendas Pedro Negri